Vou mostrar para vocês o que vai ter no sorteio de hoje. Sorteio de hoje, chat. Vocês vão entrar numa fria. Eu trouxe direto de Curaçal. A fria que lá é a Fanta. Fria de banana. Fria de colita. Fria de pera. E fria de apple. Eu vou traduzir os sabores para vocês, tá? Pinho sol. Não, não, não. Pinho sol. Confia. Esse aqui, colita que parece uma cereja. Pato Purifique. Esse aí, Pato Purifique, é gostoso. Não, esse aí é groselho. Sapólio. Sapólio? Nossa, ele tem cor de novo algina. Esse de banana tem cor de banana, cheiro de banana, nome de banana e gosto de detergente IP neutro. E esse de pera não tem gosto de pera, não tem cheiro de pera, não tem nome de pera. Tem cor de pera. E tipo assim, mano, ninguém conseguiu matar em sete, a gente não conseguiu matar a garrafinha dessa. Serão sorteados no fim da live. Eu trouxe também, ó, um Kuwait, que nada mais é do que um Kisuku. Aqui, ó, eu vou sortear dois, porque eu vou guardar um para mim, aliás, eu vou guardar esse já. Obrigado. Vou sortear dois Ice Cups, que são chicletes. De canela é o melhor. Não tinha. É o melhor de todos. E vou sortear uma bolacha balduco de vanila. E, ó, pelo que eu vi aqui, ela já murchou um pouquinho. Beleza? É, sorteio. Passou mal com essa merda depois? Não adianta vir me processar, você ganhou. Chat, presta atenção agora. Agora o assunto é sério. Agora o bagulho é sério, hein? Acessório de PC. Agora o bagulho é sério. De PC. Ó, tem um acessório aqui. Masterline vai concordar comigo. Masterline tá aí, daqui a pouco ele tem que sair. E o Masterline vai concordar comigo. Presta atenção. Turbo. Turbo. Sabe botão turbo? Prr, 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 prr. Turbo. Turbo pra Play 5. Turbo pra Play 5. Beleza? Ó. Rapid Fire. Já tá pedindo. O Flávio, eu sei que você quer muito produto pensando que é Play 5, mas é só do Master System. Que é mais do que Play 5, né? Masterline tá aí pra falar, né? Turbo. Porque os caras não tiveram a moral de fazer um controle que tinha turbo. Não tem nem pau de controle. É turbo. E ó. Turbo pro Play 5. Pro Master, antes que venha algum idiota e fale, ó, tipo, não tá bom o meu Play 5. 150 reais. Mas cara, vamos querer misturar isso aí que o braço tá meio assim inteira. Nenhum. Sorte. Você conhece. Boa, Flávio. Meus sentimentos, viu, mano? Tô ligado. Flávio, mais um lá em cima. Ah, mesmo. Só o Jair acreditou que isso aqui, cara, é que o Flávio, ele realmente tá comprando porque ele lembra um desse aqui de infância. Ele jamais ligaria isso aqui no Master System. Ó. Master System na véia? Nem sei quem é a véia, mano. Mas tomara que não seja na minha. Transferidor de Pokémon. 150 reais. Transfer pack. 150 reais. Eu nem sei pra que que serve esse bagulho, mano. Mas é bonitinho. Transferidor de Pokémon. Ninguém? Hora que eu embalar aqui, vocês não choram, viu? Mano, o Jair falou que é o incluidor de botão. Incluidor de botão no Play 4. Não, é gatinho. 120 reais. É o quê? É aquele bagulhinho a mais ali? Então, beleza. Dois botões a mais pro controle bosta do Play. 120 reais. Fica uma bosta com mais dois botões. Cê é louco, mano. Só tem um. HDMI para Play 2. 50 reais. E item totalmente diferente. Quem conhece sabe a dificuldade de aparecer. Mano, é mó complicado. E eu sei que eu tô devendo um desse pra alguém. E eu não lembro quem é. Vou vender. Mega Key 2. R$ 250,00. Ele desbloqueia todas as regiões do seu Mega Drive. Sem abrir o console. Olha, atrás tem as chavinhas aí. É clássico. Agora tem... Vamos lá. Def Jam Rap Star. R$ 80,00. Def Jam, R$ 80,00. R$ 80,00. Só um microfone, R$ 80,00. Beatles, também com microfone. R$ 80,00. E Rock Band 2, também com microfone. R$ 80,00. Ninguém queria e de repente todo mundo quer. É assim que eu gosto. E agora... Ó. Aqui vocês vão gostar. Mano. Playstation Movie Heroes. R$ 100,00. É o jogo, a câmera e o dongle deles. Esse é o C2. Esse é o C2. Cai na mão, caralho. Vai, pode. Raquete. Mesma coisa. Câmera, dongle de e jogo. R$ 100,00. Sports Champions 2. R$ 100,00. Mesma coisa. Câmera, dongle de... E o Sports Champions 2. Esse é o C2. 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 Michael Jackson. Mesma coisa. Câmera, dongle de e o jogo. R$ 100,00. E o boliche. R$ 100,00. Mais a câmera e o dongle de. R$ 100,00.